Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Norato falando com vocês e eu vou falar hoje um pouco sobre como eu gravo com o chroma key ou chroma key ou sei lá como é que a pronúncia exata disso e é exatamente sobre isso que eu vou falar, tá? E eu vou mostrar algumas coisas aqui também do meu estúdio de gravação, tá? Eu tenho uma plataforma de cursos online na área de elétrica e aí eu tenho que mostrar muito a tela do meu computador e se vocês verem aqui também fica esse fundo aqui, tá? Se não, não teria esse fundo, tá? Vou mostrar pra vocês. Muita gente ensina na internet de fazer de tecido, eu já fiz de tecido, é difícil você encontrar um tecido que realmente vai se adaptar a cor certa. O tecido, dependendo se ele for uma malha, ele vai esticar com o passar do tempo. O tecido, ele sempre me deu muito problema. E aí o que que eu tive uma ideia, certo dia, foi de fazer um banner. Isso mesmo, na gráfica mesmo, pagar pra fazer um banner. E aí sim que o meu chroma key realmente ficou bom. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, ó, observa aqui, esse aqui eu tô gravando na própria webcam, tá? Então a qualidade não é muito boa. É um banner como outro qualquer esses banner, tá? Ele tem mais ou menos 2 metros por 2 metros de altura, tá bom? Então, ó, observa lá aqui. Opa, essa webcam é um problema, tá? A webcam que eu tô utilizando é a Logitech C920. Então, ó, você consegue ver que é apenas um banner feito na gráfica, na cor verde de chroma key, tá? O verde mais vivo possível. Não é todas as gráficas que conseguem fazer com essa qualidade, ó. Eu tô a essa distância aqui do chroma key. E eu vou mostrar pra vocês depois ela com o filtro do chroma key já ativa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô gravando com o OBS, ó, vocês podem ver. O OBS Studio, ele mesmo já faz, pode fazer chroma key até mesmo em transmissão ao vivo. Vou mostrar pra vocês, ó. Dispositivo de captura, propriedades, opa, desculpa, é filtros, né? Filtros. E eu vou habilitar aqui o chroma key aqui pra vocês verem, ó. O chroma key é habilitado, já observa aqui que ele já mudou aqui, tá? Ó, tem todos os controles do chroma key aqui no próprio OBS. Se tu for fazer transmissão ao vivo pro algum YouTube, pra alguma plataforma, você já consegue fazer aqui diretamente no OBS, ó. Tem a correção de cor, ó. Se quiser corrigir a cor também, já tem já a correção de cor aqui automática. Então, não precisa ficar fazendo edição depois. Tu coloca do jeito que tu quiser. Observa ali, ó, que ele fica um pouquinho com esse... E parece que tem um granulado, né, em cima. Deixa eu desabilitar aqui o... Não, na verdade eu não posso desabilitar, que é o que tá gravando pra vocês. Na verdade eu posso desabilitar... Não, se eu desabilitar não, vai gravar pra vocês. Deixa eu ver. Vou desabilitar aqui o fundo. Captura de tela, ó. Observa que fica um pouquinho... Esse aqui é uma cor que eu coloquei aqui pra tampar ali. Vou mudar aqui, ó. Observa que o fundo, ele fica um pouquinho assim, ó. Mas isso daqui na hora que grava realmente, talvez até o que tu tá vendo aí, não tá vendo esse granuladozinho, tá? Mas isso você vai fazendo uns ajustes ali no chroma key ali mesmo, tá? Dentro da própria... Do próprio aplicativo aqui, tá? Então, galera, uma outra coisa que eu também utilizo, vou mostrar pra vocês o meu setup de gravação, ó. Eu utilizo aqui o microfone Arcano Black. Esse é o som que vocês estão ouvindo. Essa câmera que você tá vendo é a Logitech. Tem uma iluminação no teto. Observa, é uma lâmpada LED mais forte um pouco que o normal. E tem essa lâmpada amarela, amarelada aqui, que ela tem um dimmer, tá? Um dimmerizado, tá bom? Então, e o monitor, eu utilizo o próprio monitor pra colocar aqui em cima a câmera, ó. Então, eu consigo colocar aqui, configurar o tamanho que eu quero que eu fique, ó. O lugar que eu fico, a posição, tá? Diretamente no OBS. Depois eu posso até ver se eu faço um vídeo sobre o OBS pra vocês. Tem como fazer recortes também, tá? O ângulo aqui é maior. E eu realmente eu fiz um recorte no próprio filtro aqui, tá? No próprio filtro aqui do próprio OBS. E aí, por exemplo, ah, o meu chroma aqui não é muito grande. Aí, tipo, às vezes a gente pode ficar pegando um pedaço, ó. Observa lá, ó. Tá vendo, ó. O chroma aqui funcionando aqui em tempo real pra vocês verem, ó. Observa. Que ficou com qualidade muito boa. Uma das coisas que eu não, que eu não, não dá muito certo é, por exemplo, se eu abrir a janela. Se eu abrir a janela, ela vai começar a ficar com aquelas faixas ali, ó. Porque aí o banner, ele reflete, tá? Eu abri a janela, tá com sol, vocês podem ver aqui, ó. Um pouco de sol aqui entrando em mim, tá? E aí o banner começa a criar aqueles granos ali, porque ele reflete o branco da luz. Então, eu deixo sempre a cortina fechada e a iluminação do teto e aquela iluminação ali que eu mostrei pra vocês. Galera, olha, eu tenho certeza que pra vocês mesmo, assim, é sério, que estão começando ou vão começar a usar chroma aqui pra vocês usar. Não vai inventar fazer de tecido, é, comprar tecido do Mercado Livre, não sei o quê. Porque fica muito complicado. O banner, tu tira ali, ó, enrola ele, fica só o canudinho, assim, pra você guardar ele num canto, deixar no canto. Você pode pendurar ele, sei lá, no teto, se tu quiser, ele já tem o peso dele mesmo, ele já fica esticadinho, o tecido não fica esticado. E o banner, realmente, pra mim, foi a melhor solução, tá, galera? Só desligar aqui de novo o chroma aqui pra vocês verem, ó. Desligando o chroma aqui e a correção de cor eu vou deixar habilitada, ó. Então é mais ou menos esse verde aí. Na verdade, o verde é um pouco mais forte que esse que vocês estão vendo. Na câmera ela distorce um pouco, né? Mas é o verde do verde do verde, ó. Tipo esse verde que tá aqui no... Você procura a cor mais verde que tiver na internet, fala pra pessoa da gráfica, Eu quero esse verde aqui, o mais verde possível e o mais fluorescente possível, tá? E de preferência, se você puder achar um banner fosco, melhor ainda. Porque tem banner que ele é mais brilhoso que esse aqui aí, não vai dar certo. Tem que ser o mais fosco possível. Tu não pode ter iluminações muito fortes aí de fora Pra não dar esses reflexos que eu falei pra vocês aqui nessa parte aqui. Beleza, galera? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se deu certo pra vocês, Espero que dê muito certo. E... Ah, tu pode substituir por qualquer coisa esse fundo Ou simplesmente fazer o recorte como eu mostrei pra vocês aqui, ó. Na tela do computador. Que fica bem recortadinho ali, ó. Quando a pessoa tá... Quando você tá gravando, ó. Tá vendo, ó. Fica tudo recortado, ó. Mesmo a câmera não tendo um frame muito bom, ó. Porque ela é 30 fps. Ela, mesmo assim, consegue. Ela aguenta ali. Beleza? Galera, é isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa seu like e seu comentário aí no vídeo. Agradeço muito. Até a próxima.